E aí galera, vocês estão bem? Por que eu tô 10? Eu sou o Daniel Leite e sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo eu trago aqui pra vocês um vídeo sobre os aliens UltraVersion Dark. Então já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem, antes de começar propriamente dito o vídeo, eu quero esclarecer uma coisa aqui pra vocês. Tem esse comentário aqui, né? Esse cara, ele fala assim, que ele não gostou desses conceitos assim da Mino, desses aliens ultra-supremos, primordiais, né? Por causa que eles são muito apelões e isso torna eles imbatíveis, entendeu? Ele não gosta desse conceito assim, tipo, o beijo primordial ser mais talento que o Arthrópode, ele acha um absurdo, tá ligado? E ele gosta mais da simplicidade dos personagens, dos aliens, entendeu? Mas assim, vamos esclarecer uma coisa, tá? O Arthrópode, ele já é um alien assim que ele tem um nonilhão de inteligência, tá ligado? Um que absurdo! Então imagina uma forma suprema do Arthrópode, ele seria muito mais inteligente que o Arthrópode e até mesmo que o beijo primordial, se a gente for analisar, tá ligado? Por que isso é ruim, entendeu? O cara que é assim, é que vocês imaginam esses aliens, tipo, na série, entendeu? O Ben usando ele na série, mas assim, é porque na série o Ben não enfrenta inimigos assim que são tão poderosos. Os aliens ultra supremo, primordiais e ultra vedark, eles são criados num ambiente assim que tem inimigos do mesmo patamar deles, entendeu? No universo ambiente tem vários inimigos muito apelões, tipo, tem um inimigo que ele é um sapo celestial do mal, o Mazix, né? Mas assim, claro, ultra supremo, ultra vedark e primordial não são mais poderosos que os sapos celestiais, né? Aí no RPG é isso, tá ligado? Eles enfrentam inimigos poderosos do mesmo patamar ali, por isso que eles são apelões, entendeu? O apelão tem que enfrentar o apelão. Agora na série, né, ele teria que inventar um vilão do mesmo nível ali, tipo, o Ben não ia chegar num bandido assim de rua, aí ó, vira primordial pra acabar com ele. Não, galera, não, tem que ter todo assim um contexto, claro. E não viraria assim toda hora, né? Eles dariam lá um plot do episódio pro Ben não virar toda hora, um motivo ali, né? Mas, tipo assim, não seria que nem, por exemplo, no Destiny Heroes que eu vou fazer, né? Que o meu personagem vai virar praticamente toda hora, ultra supremo, por causa que os inimigos que ele vai batalhar são do mesmo nível ali, são um nível muito poderoso, entendeu? Então é isso, é como se fosse um shonen. Os personagens do apelão, mas não quer dizer que eles são imbatíveis, porque eles têm suas fraquezas. O próprio fato deles perderem o Hax já mostra um limite ali que eles têm. E sobre a simplicidade dos personagens, dos aliens, eu gosto também, tá ligado? Tipo, o Shaman, ele é um personagem assim, que o poder dele é simples, um controle de fogo ali, só que ele usa de maneiras muito versátil, né? O controle de fogo que ele tem ali e tal, né? É muito da hora. O Homem-Aranha também, ele é um herói que ele é simples, o gosto dele é simples. Mas mesmo assim, ele consegue ser OP, por causa que, com força de vontade, com todas as coisas dele lá, ele consegue levantar um prédio, tá ligado? Então, a simplicidade pode ser OP e não se torna uma coisa assim, chata de ver. Então é isso, eu gosto da simplicidade dos aliens, eu adoro. Mas também, as coisas apelão, se tem sentido, eu concordo. Agora, se não tiver, aí eu também não gosto tanto. Aliás, se for apelão assim, do nada, aí é sem graça mesmo. Mas nesse caso aqui não, tem todo um conceito pra eles serem apelão. Beleza, galera? Beleza, velho! Mas vamos lá, as formas Ultra-Version Darks, comumente chamadas de Ultra-V-Darks, ou VDs, eles são formas que você consegue com o uso de Hacks. E o que é Hacks? Pra quem não sabe, Hacks é uma coisa que é fundamental em algumas formas de vida alienígena. Muitos teoristas dizendo que Hacks é a menor partícula existente, que sem ele não existiria a matéria. Mas a teoria que mais se espalhou sobre o Multiverse é que ele seria um vírus tecnológico. Só que, independente de teoria da origem do Hacks, todo mundo sabe que o Hacks pode ser usado de várias formas. É criado como uma forma de energia, entendeu? Como se fosse um Ki, Mana, Chakra. E entre essas formas, pode ser ativada aí as formas Ultra-Version Darks. Só que o Hacks, que é utilizado nessas formas, é um Hacks diferente. Ele é carregado de Dark Energy. E esse Hacks age na alma e no DNA de uma determinada transformação. Caso se o ser não tiver alma, aí ele vai buscar algo parecido. E se ele não tiver algo parecido, ele busca outro método de agir. Os aliens Ultra-Version Darks são verdadeiramente maus. Mesmo os aliens sendo do bem, todos os aliens UVDs possam suas próprias personalidades, seus próprios desejos e ambições, entendeu? Eles não foram feitos pra lutar, foram feitos pra matamento, tá ligado? São verdadeiramente poderosos. Pra conseguir dominar essa forma, ele precisa entender o mal. Porque os Ultra-Version Darks têm onisciência de coisas ruins. Ou seja, sabem tudo que é mal e na visão deles eles são inteligentes demais pra serem do bem. Eles foram criados pelo Vilgax, né? Quando o mesmo descobriu o Hacks e descobriu como funciona. O Vilgax, ele foi um dos primeiros a descobrir a capacidade adaptativa do Hacks e um dos primeiros que acreditavam que o Hacks não era só um viruzinho. E o Vilgax mesclou uma fonte de energia nova que ele achou e ao mesclar isso com o Hacks e ter uma forma de utilizar isso espiritualmente, usando o Hacks de forma oral, ele conseguiu se tornar o primeiro UVD da história. Mas vamos lá, vamos conhecer aqui os aliens na forma Ultra-Version Dark. Começando pelo Quatro Braços UVD. Agora consumido pela sua maldade, ele virou um semideus. Isso porque ele é o único UVD que além de ganhar o conhecimento do mal, ele ganha o conhecimento celeste, né? Ele tem aí poderes de vários deuses aí da mitologia, né? Tem a supervelocidade de Hermes, a energia solar de Apola, a eletrocinese de Zeus, controle dos mares de Poseidon, superinteligência de Atena, forjar coisas poderosas de Hefesto, beleza divina de Afrodite, grito que pode matar seres de Ares, fitossinese de Demeter, controle de lava e manipulação infernal de Hades. Ele tem todos esses poderes por causa que o Hacks presente nele, ele é o poder de cara um desses deuses, por causa que os deuses no universo alienígena também tem o Hacks, tá ligado? A diferença é porque aqui é o Hacks, parece o desses deuses, só que bustado com Dark Energy, né? E ele possui também iluminação ocular. Os seus olhos podem agir como uma lanterna, dando a ele visão noturna. Todavia, ele também possui muitas visões oculares, tipo toda a do Superman e mais algumas. E o 4 braços UVD, ele consegue usar Ki e bustar um golpe específico com seu poder, o Taioteng. Comumente, o Taioken é uma técnica não letal, já o Taioteng de 4 braços UVD é diferente. Até a visão geral, ele não precisa colocar suas mãos perto do centro de seu rosto, com os dedos esticados para os olhos. Ele simplesmente ostenta os seus Double Biceps, essa é a coisa que ele tá fazendo aí na foto, tá ligado? Na imagem aí que eu tô mostrando pra vocês. A luz violeta surge dele e segue todos, exceto ele. Mesmo com os olhos fechados, ainda assim o oponente seria cegado. Essa técnica é defensiva ao invés de ofensiva, e é usada sempre pra ganhar vantagem, tipo, pra fugir enquanto ele carrega um ataque novo, assim, entendeu? Assim, eu sei, isso na verdade é o Taioteng normal. Agora, o Dark Taioteng, ele é tanto uma técnica defensiva quanto ofensiva, porque o Dark Taioteng do 4 braços UVD queima a alma de qualquer ser, caso ele queira. Bom, e de tantos poderes, qual seria o mais icônico? Afinal, qual é o poder principal do 4 braços? Força. E isso o 4 braços UVD tem de sobra. Força é o seu principal poder. Sua personalidade egocêntrica faz ele usar força ao invés de outros poderes na maioria das vezes, por causa que ele tem um certo dinamismo absoluto, pra poder criar, manipular e moldar a força em todas as suas formas, seja física, transcendentes, naturais, espirituais, mentais, cósmicas, etc. Ou seja, todas as forças absolutas que concedem o fluxo e a natureza da realidade. Isso faz tão forte que, dependendo do seu emocional, ele poderia destruir ou criar um universo com um único soco, dar um Big Bang Punch. E 4 braços UVD também possui uma enorme destreza e agilidade. Pode voar em velocidades altíssimas, o suficiente pra executar o plano que o Ben pensou no filme do Ben, do Exército Universo, quando ele tava na forma de arranjar Tom Nirnaldo, né? Ele pensou em voltar no templo lá, tá ligado? 4 braços UVD poderia fazer isso. E como fraquezas, mesmo ele tendo a sabedoria de Atena, ele é impulsivo, arrogante e egocêntrico. Ele possui a inteligência top de Atena, mas suas doutrinações fazem ele usá-lo de forma errada. Ele também é muito antissocial e agressivo. E sua principal fraqueza, né? É perder o Hax. Aí vocês falam, ah, é apelão demais. Mas sim, galera, mas tem um conceito ali, tá ligado? Ó, o 4 braços normal, ele não tem a força, pronto. Aí, nessa forma, ele é um aumento de força, né? Junto com todos esses boosts aí, né? Por causa do Hax e tal. Mas tem um conceito ali, tá ligado? Não é uma coisa que vem do nada. Tem toda a explicação aqui, que é o Hax boostado com Dark Energy, né? Que ele, além de ganhar o conhecimento sobre o mal, ele ganha também o Hax parecido com um dos deuses, entendeu? E ele é usado pra lutar, não é contra inimigo, doutor animal da vida, não, cara. É um Agana ali, tá ligado? Um Agana é um vilão muito poderoso. Imagina aí uma luta deles dois, isso é muito cabuloso, às vezes, é uma luta justa, uma luta no mesmo patamar, entendeu? É nesse estilo que são essas formas, entendeu? Não é um negócio simples, é um negócio apelão, só que faz sentido. Agora vamos para o Mega Olhos Ultra Version Dark. Bom, o Mega Olhos, ele parece que não tem mudado muito, né? Ele parece estar mais fraco do que a forma original. Mas como assim? Ele não era pra estar mais poderoso, Ultra Version Dark era pra estar mais poderoso. Bom, mas eu tô falando do Mega Olhos, não do bichão aí atrás. O Mega Olhos, agora, ele tá mais fraco fisicamente, ele tá desnutrido e doente, né? O que faz a sua força, resistência, agilidade e velocidade serem baixos em comparação aos outros Ultra Version Dark, tá ligado? O que mantém ele vivo e de pé é a sua conexão com o Mocho Acolá aí atrás, né? Que é um ser que parece um Skylander. O Mega Olhos aí é fraco pra maioria dos UVDs. Ele é rápido igual a acelerado, tão resistente contra a armadura do NRG e forte contra o RAD, né? Tipo assim, pra gente pode parecer, ah, meu Deus, que forte, mas em comparação com os outros UVDs é fraco mesmo. Os seus lasers, eles também têm a mesma potência que os da forma normal. Mas aí você se pergunta, por que que ele seria mais fraco que o normal, sendo que o normal ele não tem a força do RAD, a velocidade do acelerado, a resistência da armadura do NRG? E bem, é porque sem sua conexão, ele não é nada e seria indisposto, ele teria medo. O que muda isso é a conexão com o Skylander. A Dark Energy, a grande maioria, no Skylander, ele que tem a personalidade ruim. O Mega Olhos é uma subpotência da personalidade do usuário que ele fica meio decepcionado, com um baixo conhecimento de coisa negativa. Aí só um pouquinho de Dark Energy no Mega Olhos e a conexão de ambos faz o Mega Olhos Ultra versão Dark, entendeu? A parte negativa, assim, mais fraca ainda tá no Mega Olhos, mas a parte top zona, assim, poderosona e tal, tá no Skylander. Por isso que eu disse que a parte Mega Olhos é mais fraca do que o Mega Olhos convencional. O Skylander, ele tem poderes oculares muito poderosos. Um raio disparado de seu olho poderia destruir uma cidade e peitaria um Kamehameha mais poderoso do Goku. Além disso, ele tem outras opções de poderes oculares, através dos quatro olhos que estão conectados, desses quatro olhos que são verdes e tem íris azul. Ele pode disparar fogo tão frio que queima, lava tão aguado que congela, energia solar, gelo, fogo e muitas outras coisas. Uma incrível habilidade que o Skylander possui é a adaptação de poder pra proteger o Mega Olhos. Como assim, Daniel? Bem, ele é muito rápido, é super rápido, tão rápido quanto a luz. Todavia, suponhamos que chega lá um oponente que seja mais rápido e tenta atacar o Mega Olhos, já que o Mega Olhos é a parte mais fraca, né? Comparado aos outros verdes, então a escolha mais óbvia seria atacar o Mega Olhos. Só que, bem, isso é impossível, simplesmente porque o Skylander não deixaria, tá ligado? Ele se adaptaria pra impedir isso, ficando muito mais rápido que o adversário, ficando indestrutível, se clonando em milhões, isso tudo pra impedir que o adversário encoste no Mega Olhos. Você não poderia derrotar o Mega Olhos sem antes derrotar o Skylander primeiro, né? Por isso que a conexão do Mega Olhos com o Skylander é muito poderosa, tá ligado? Tipo, o Mega Olhos normal, ele tem uma personagem bem séria, só que ele fica felizão quando ele tá ao lado do Skylander, entendeu? Aí por isso que a combinação deles é perfeita. O Skylander é um espectro criado através de Dark Energy, ele possui uma resistência, força e regeneração extraordinárias, estilo Hulk, né? Ele possui uma intangibilidade abstrata, é a maioria dos poderes oculares podendo usar o Sharingan, melhor que muitos aí. E se o Skylander chorar, universos são destruídos, pois há Hax em todo o universo e o Hax prendendo suas lágrimas, de alguma forma consegue destruir universos inteiros. Aí você diz, ah, é apelão demais, ó, calma. Beleza, ele é apelão, sim, negócio de destruir o universo com lágrimas, mas ele não poderia fazer isso por causa que um Sub-Celestial poderia intervir, entendeu? Antes que ele chorasse lá pra destruir o universo, o Sub-Celestial é muito mais poderoso que ele, né? Aí ele poderia chegar lá e impedir, dizer, ó, não. Ah, eu tenho, tem um conceito aí, tem as fraquezas, né? Então vamos lá. Os olhos de Mega Olhos UVD são sensíveis, coisas como luz e fogos fariam um Mega Olhos UVD lastimar. Todavia, ele tem uma regeneração absurda, então seria a dor por um curto período de tempo. E arriscado demais atacar os olhos dele, pois se o Skalena chorar, você tá condenando vidas de diversos universos, além de ter uma chance do universo destruir o seu nosso, né? Mas aquela coisa que eu falei, sabe, se o Sub-Celestial poderia intervir nisso, né? Os olhos que possuem manipulação conceitual, manipulação da realidade extremamente potentes, podem cancelar a sua intangibilidade abstrata. E a sua principal fraqueza é perder o Hax. Joker Ultra V. Dark O Joker normal já é bem cabuloso, você imagina a forma Ultra V. Dark, né? Ele é a reencarnação da Trapaz e da Zoeira. Ele é um dos Ultra V. Darks mais perigosos, pois ele mantém a personagem do Joker, só que com o conhecimento do mal. Isso faz com que ele seja caótico. Ele sabe usar a zoeira e a seriedade ao mesmo tempo. E executar seu Toon Force de uma maneira excepcional. O seu Toon Force é tão mais poderoso e fluido, que só com pensamento já é criado instantaneamente, tá ligado? Tipo, não precisa, ah, fazer aquela névoa lá e pum e fazer. Não, só dele pensar, já aparece ali o Toon Force. O Joker UVD também ganha uma gama de poderes novos que o normal não possui. Mesmo que ele não precisa, assim, usar a névoa pra fazer o Toon Force, ele pode usar o poder da névoa, né? Com mais tremando, mais que o demônio do gás oculto. A névoa do Joker Ultra V. Dark é capaz de pulverizar qualquer um que tem janela. O Joker Ultra V. Dark, tecnicamente falando, é semi-unipotente. Uma semi-unipotência menor do que do Alien X, é claro. Mas mesmo assim, ele é powerful, podendo distorcer a realidade, tempo, espaço e a mente a seu favor. O Joker Ultra V. Dark pode voar através de suas asas, elas podem brilhar em vermelho e funcionar como um portal pra Matrix do Universo. E ele tá presente em certos acontecimentos históricos, como, por exemplo, foi o Joker, o VD, que colocou o núcleo que dá a Toon Force ilimitada aos isonianos na Matrix do Multiverso. As suas fraquezas são a peça nadada de insana e perder o Hax. Acelerado Ultra V. Dark. É, o bicho muda demais. De um felino, ele se transforma em um bode em sua versão Ultra V. Dark. Sabe por quê? Bom, digamos que o Capirot tem uma manifestação em forma de bode em certa mídia, tá ligado? E o Hax deu essa aparência ao Acelerado por conta disso, como uma forma intimidadora, pois o Acelerado UVD, ele tem uma personalidade traquina, ele zoa, e tem uma fração de personalidade do usuário. Só que, só que é claro, ele sabe as vibes do mal. Então, mesmo ele sendo uma aparência nada intimidadora, e sendo tranquilo em comparação a outros UVD, ele consegue intimidar muito bem qualquer um. entrando no psicológico da pessoa, na mente dela e destruindo por dentro. Isso é uma variação do golpe Toque de la Maldade. Só que ele é mais light, né? Porque o Toque de la Maldade é o seguinte, você estende ambos os braços, os alongandos, e impõe sua vontade no corpo do oponente. Com isso, ele controla o inimigo, o lineando e encavando suas garbas bem no coração do próprio coitado. Além de dar dano, isso também deixa ele em coma, e ele vai perder vida aos poucos. Ao levar esse golpe, quando ele em coma, o inimigo verá todo o mal que há no universo. Ele pode sucumbir para o socorro e até querer se matar. Diferente de um UVD, certas pessoas não estão preparadas para ver o mal no universo, né? Por isso que o golpe é perigoso, porque os UVDs já são ali feitos para... Eles são do mal, eles são a essência do mal. Então, eles já estão preparados para ver o mal. Agora, uma pessoa normal não, uma pessoa normal assim, aí do nada saber todo o mal do universo, tá ligado? Isso é muito perigoso. Bom, é isso. O acelerador UVD, ele tem uma subpotência dessa técnica. Uma versão mais fraca, que intimida o adversário, e o deixa com muito medo e se achando um bosta. Toda vida, o acelerador UVD pode usar o toque pela maldade com maestria, né? Ele pode usar esse golpe, que é mais light, mas também o toque pela maldade. E tem essa intimidação com forma de tortura. Afinal, ele entra na mente do adversário. E você poder fazer ele vencer as barreiras da mente e poder fazer o que ele quiser na mente de qualquer um. O acelerador UVD, ele tem uma arma biológica muito cabulosa. Um bastão com um trompete. Ao soprar o trompete, ele consegue controlar a maioria dos seres rápidos e consegue disparar rajadas sônicas poderosas, podendo aumentar a frequência com o sopro para quebrar outras coisas. O acelerador UVD, ele controla a fricção, né? Diferente aí do normal que não controla. A sua velocidade é enorme. Ele enxerga o mundo em atos segundos e consegue alcançar a velocidade da luz e ultrapassá-la em 50 vezes. Em um certo segundo, que corresponde a um bilionésimo de bilionésimo de segundos. Muito rápido mesmo, né, galera? O acelerador UVD, ele também é muito forte. Ele tem uma força parecida aí com o do Homem-Aranha, né? Só que, obviamente, quanto mais rápido, mais massa. Então, ele pode se tornar mais forte com a velocidade. E ele é tão rápido que pode correr estando parado. E a sua força aumenta. Ele tá parado, mas tá correndo, né? O acelerador UVD pode usar feitiço de mano com o seu bastão. Além de ser profiente em lutas, usando bastão, pique-do na tela. E como fraqueza, sua imensa velocidade pode ser uma desvantagem em certas ocasiões. Por exemplo, graças a tanta velocidade, ele pode, sem querer, alterar a linha do tempo. E a sua principal fraqueza é perder o Hax. E no Monsaru, ultra-versa um Dark. E no Monsaru, UVD ganha uma estrutura corporal baseada em pedra. Mas ainda mantém sua vibe de dinossauro. Por agora ser feito de pedra, ele ganha mais resistência, similar ao coisa, né? Só que ele ainda é mais invulnerável. Pois coisas que destruem pedras, não o destroem. O fortalecem. E no Monsaru, UVD tem uma habilidade de superação. Ele sempre consegue aderir ao seu ponto fraco. Ele sempre consegue descobrir algum jeito de vencer. Seja de forma inteligente ou usa nos músculos. De forma inteligente? É, sim. O eno Monsaru, UVD, é inteligente. Ele visa maldade, né? Assim como qualquer outro UVD. O problema é que ele sabe que o bem faz o bem, tá ligado? O problema é que ele sabe que o bem faz o bem. E parte pra uma linha filosófica de fazer o bem pra gerar o mal. Isso torna ele muito perigoso, tá ligado? Porque os outros, tipo, eles veem o mal assim e eles se acham inteligentes demais pra ser do bem. Mas o eno Monsaru, o ultra-versa um Dark, não. Ele sabe do mal, mas também ele sabe que o bem faz o bem. Então ele faz ações boas que acabam gerando o mal no final. Então isso é muito mais imprevisível, entendeu? É muito mais perigoso. Qualquer gesto de bondade do eno Monsaru, UVD, pode acabar numa desgraça. E o eno Monsaru, UVD, também é um ótimo detetive. Ele tem um poder de percepção incrível. Ele manja mais do que o metaforando. Ele é igual ao teleofo, tá ligado? Só do cheiro, se essa pessoa tá mentindo ou não. E graças ao seu conhecimento de maldade, ele percebe quem é mal ou não. É uma tarefa fácil, né? Pra qualquer UVD. Mas pra o eno Monsaru, UVD, isso é mais do que fácil, né? Por causa que o... É o que eu disse. O eno Monsaru, UVD, ele também manja das coisas do bem lá e tal. Em certos idiomas, o nome do eno Monsaru é trazido como o Manossaru. O que é contratório. Toda vida, no caso do UVD, não seria. Porque o eno Monsaru, UVD, ele vai controlar qualquer ser humano que ele olhar. Isso porque a mente humana é muito fraca em comparação a outras espécies. Ele consegue controlar um ser humano através de pulsos elétricos. Espécies que tem menos potencial inteligente do que humanos, ele também pode controlar. O engraçado é que os seres que ele consegue controlar, ele pode dar poderes pra eles. E transformá-los em seres reptilianos. Todos com força, velocidade, agilidade e destreza aprimorável. E o eno Monsaru, UVD, ele tem o domínio absoluto de força igual ao 4 braços do UVD. Ele não pode controlar toda a extensão da força. Só a dele mesmo. E a dos seres que ele consegue controlar. Ele pode aumentar a sua força até gerar um mini Big Bang. E aí, aumentar a força de um ser humano até o máximo que ele puder aguentar. E o eno Monsaru, UVD é força suficiente pra criar ondas de choque verdes gigantes. E fazer terremotos com a maior magnitude possível. Quanto maior ele fica, mais resistente ele ficará. Ele pode crescer ilimitadamente. Suas células simplesmente se expandem e expandem. Teoricamente, ele pode ficar em um tamanho grande o suficiente pra resistir a explodão de um universo. Quando grande, ele tem espinhos no corpo, que não tem na forma convencional. Esses espinhos, eles podem disparar e podem paralisar a maioria dos seres. Ele também pode moldar esses espinhos pra criar clavos e espadas. O eno Monsaru, ultravidar, que ele tem potencial pra aprender a se teletransportar e a voar. Com fraqueza, ele é bem tanque. E muito lento. Mas muito lento mesmo. A lógica de ser grande e dar passos longos não se aplica a ele. Ele continua lento mesmo quando grande. E até mais lento. Aqui, seu peso aumenta. Todavia, ele é lento pra correr. E é comum que fique parado no mesmo local. Mesmo assim, ele é ágil. Ele possui uma destreza enorme que pode lidar com inimigos rápidos. É tipo, por exemplo, pegar aqui o acelerado. Quando ele vai atacar o Jorge, né? O Jorge tá lá paradão, mas ele consegue usar a velocidade do acelerado contra ele, né? Ele só coloca o braço assim, né? Aí ele derruba o acelerado. Porque ele tava tão rápido, né? Que ele não conseguiu controlar. Aí ele caiu, entendeu? Então é basicamente isso que o enomo só que o VD faz, tá ligado? Ele usa a velocidade do C contra ele mesmo, entendeu? Sua principal fraqueza é perder o Hax. A ameaça aquática, o Traversion Dark. A contradição é algo incrível, né? A contradição é algo incrível. O procedimento ou a atitude oposta ao que se dissera ou adotaram anteriormente, a falta de nexo ou de lógica. Incoerência, discrepância. A ameaça aquática UVD entende bem o que é isso. A ameaça aquática Ultra-VDark carrega o peso de ser puro. O fardo inconcebível de ter o poder do bem é do bem. Ele é um UVD, mas mesmo assim ele tem o poder do bem, tá ligado? Todavia, ele é mal, né? E ele odeia ser tratado como mocinho. O fato dele dominar contextos bondosos e ter contextos maldosos, isso faz dele mais insano, tá ligado? Eu acho que esse negócio de ele ter o poder do bem, só que ele ser do mal, é pior, é pior ainda. A ameaça aquática Ultra-VDark possui sua hidrocinese voltada pra pureza. É uma água que pode dar a poderizar qualquer ser vivo que a interagi-la. O curado de doença e também ressuscitar pessoas com alma bondosa, entendeu, galera? É isso que eu quero falar com o poder do bem. A água dele não tem um contexto assim do mal, né? É um negócio do bem, pode curar ali, né, quem interage com ela, essas coisas, entendeu? Por isso que é um poder do bem, só que voltado pra um ser do mal. E ele tem um tridente e é por ele que ele controla a água normal, a que conhecemos. Em todos os estados e até em estados diferentes que nunca vimos antes, tá ligado? Ele usa o tridente, pois sua água convencional é pura e digamos que não dá pra matar, destruir com isso. Só ajudar. Por isso o tridente dá a ele a capacidade de fazer tudo com a água. Ele possui um nível absoluto de hidrocinese com esse tridente em mãos. Pra você ter noção, se ele fazer uma leve bolha de água no espaço e piscar com o pensamento possesivo em mente, essa bolha vai ficar algo muito pior que um aniquilargue. Ao invés de destruir o universo, vai destruir o universo. Esse mesmo, no plural. Ele pode inverter esse processo e criar outros universos se tivesse pensamentos positivos. Mas é difícil, ele só tem pensamento negativo, né? Aí lasca. Mas é aquela coisa, igual o Mega Olhos Ultravedar. O Sato Sarechal poderia impedir do ameaçar 4 contra o V Dark destruir o universo, aí o universo, se criar o universo, entendeu? O que é uma coisa ali, né? Que tá mexendo com o multiverso. Então é uma coisa que o Sato Sarechal tem que impedir na hora, né? Eles não vão deixar. Mesmo se não for assim, todo poderoso e tal. Os Sato Sarechal são mais poderosos e não iam deixar, entendeu, galera? Tá vendo aí, ó? É apelão. Mas tem um limite. A sua armadura agora é tão resistente quanto o infinito, né? Que é uma liga aí de metal extremamente forte, criada pelos tetramenses. Ele também é super rápido, podendo se desfazer em partículas de água e ir como um jato em forma de arco-ogético, podendo alcançar o hiperespaço. O ameaço aquático UVD é perigoso. Ele é o dedo e tem poderes relacionados à bondade. Detesta-se de todas as maneiras e visa destruição mais que qualquer um. Lembra do fogo do chama que ele explode? Bem, o ameaço aquático, ele tem a água que explode, né? Podendo fazer literalmente tudo explodir em contato com sua água, do tridente. Ele é bem forte em força física, o bastante pra peitar o Colossus e o Coisa trabalhando juntos. Seus olhos roxos, em seu pão, ele consegue ver o quão bom um ser é ou não é. Conseguindo entender ali se o ser tem uma alma condenada ou não. Ele pode ficar invisível e intangível abstrato usando o tridente. Também pode voar estilo Superman, só que mais rápido. E com fraqueza, o tridente tá ligado a ele psiquicamente. Não é uma conexão tipo o Mega Olhos UVD, o Mega Olhos e o Skyline, não. Mas é uma ligação telecinética. O tridente é feito com um estado de água desconhecido, né? Um estado aí criado aí pelo Minoveso. Ele pode ser transportado pra onde o ameaço aquático UVD tá. Podendo tornar-lo invisível e ganhar intangibilidade abstrata. Ou seja, esse tridente é a sua fraqueza. Sem ele, ele ainda tem muitos poderes, mas peço a hidrocinese absoluta. E só fica com a sua hidrocinese pura. Algo que ele deteste. Mas porém, contudo, todavia ele consegue romper fraquezas facilmente. É quase impossível tirar o tridente dele. E sua principal fraqueza é perder o Hax. A mecânica do leque geratório funfa diferente do Tartagira UVD. Digamos que suas energias eólicas são turbinadas. Agora, as zonas amarelas na parte de trás de sua concha se abrem e podem inspirar a grança quantidade de ar e expirar pelas aberturas em seu peito e um padrão circular sementar um tornado. Esses que podem durar pra sempre, por meio de inspiração e inspiração constante. Coisa que ele pode fazer sem se cansar. Bem, seus ventos são mais fortes, tornando-se poderosos o suficiente pra puxar. É difícil. Porém, contudo, todavia, pra que a hora se mexe? Eles têm magia. O Tartagira Ultravedar, que é bravo dos bravos, mestre dos mestres e mago dos magos. Quando o assunto é magia, ele consegue mesclar mana e hax e usar ambos em conjunto. O seu mana é corrupto pela maldade. Como confirmado por Dawen, a maldade adiciona impureza ao mana. Portanto, não seria uma mana puro. O problema aqui é, o que acontece se você mesclar mana dark com hax dark? Porque o rex tem mana dark, que é confirmado pelo Dawen. A gente já tem uma base aí de o que é uma mana dark. Mas como seria mana dark com hax dark, dark energy? É muita merda que poderia acontecer. Ele pode fazer tudo o que um anoditor faz, mas com equilíbrio, controle e precisão. Além de que ele possui muitas webs igual a da Ravenna, só que mais powerfull. Conseguindo até dar poderes a um ser. Ele poderia transformar um humano em um superman da vida e controlar com eficácia. Tá ligado? Da Ravenna, da Zagra, que ele já conseguiu fazer isso. E ele é rápido, podendo se desfazer em partículas e viajar em forma de luz, ultrapassando a light speed. O Tartagira Ultravedar conseguiria acessar o multiverso com sua magia e desequilibrar tudo. Poder bater de frente com altos seres machos, equilibradores do multiverso e bater de frente. O Tartagira UVD tem cola biológica. Dele há sete esferas verdes. Ele pode usar essas esferas como uma esfera do dragão. Mas se decidir usá-las, as esferas se espalharam pelo multiverso. A sua personalidade é calma, fria e de poucas palavras. Costuma falar a língua Aldabra, que é o planeta deles, Aldabra, para se comunicar e só fala quando é absolutamente necessário. Ele considera ser do mal a coisa mais verdadeira de todos. Mas se odeia mentir, dizem que se você mentir na presença dele, posso desintegrar em mana para ele absorver. Pra que? A combinação de Hacks em seu DNA, um dos poucos eu vou ver que possam em Hacks no código genético e no espírito ao mesmo tempo, faz com que ele perca seu poder de imunidade da mana ao invés de bustá-lo. Ou seja, mesmo sendo todo poderoso, o mandrago das magias, ele ainda sim pode ser fraco à magia. É engraçado, né? Porque o Tartagira normal, ele não tem poder de magia, mas ele é imune à magia. Agora o Tartagira UVD, ele tem poder de magia, mas ele não é imune à magia. Ele pode ser fraco à magia, é contraditório. A sua principal fraqueza é perder o Hacks. Pra finalizar aqui, temos o Vilgax, o Ultraverson Dark, né? O primeiro Ultraverson Dark aí da história. Durante anos, pensei que a chave pra o poder total de governar o universo eram simples dispositivos de alteração de DNA. Mas quando descobri que para governar o multiverso, a chave era o mal, fiquei lúcido. Tornei-me Ultra, ou melhor, eu me tornei Dark, tornei Ultraverson Dark. Vilgaxia faz parte de um sistema de planetas chamado Shadow Hell. No sistema, Vilgaxia conseguiu a energia sombria, mudando totalmente o percurso da história. A Dark Energy seria uma energia demoníaca extradimensional que de alguma forma chegou no sistema. Como Vilgaxia ficou ciente do Hacks, ele mesclou o Hacks com a Dark Energy e experimentou o feito disso em si mesmo. Aí nasce a lenda. O primeiro Ultraverson Dark da história. O Tavinho, que é um personagem lá da Mendo, que também vai estar na minha série, né? Tentou impedi-lo, mas levou uma surra e ficou prestes a morrer. O Vilgaxia estava com todo o poder e fez um estrago grande do multiverso. Nem mesmo o paradoxo foi capaz de detê-lo e o Socialist Jair estava debatendo sobre o que fazer. Até que Vilgaxia perde seu poder após uma luta épica contra o Joker UVD, que veio do futuro ao passado justamente para derrotar, apagar todo o estrago multiversal que ele fez. Por isso, ninguém sabe de nada. O Tavinho viu o estrago dessa forma e decidiu usá-la. Mentindo para geral, dizendo que foi ele que criou. O Vilgaxia UVD é poderoso o suficiente para que apenas seu coração tenha o poder de governar o universo. E ele afirma que sua substância não é o poder e o poder é sua substância, junto com a maldade. É provável que sua força esteja equiparada com a do 4 braços UVD. Ele é capaz de flutuar, voar, ultrapassando a light speed e podendo se teletransportar para onde ele quiser. Ele pode controlar mentes, mas é um grau muito maior. Ele também pode transformar outros seres em membros de sua espécie, que não é igual a ele, um esquema normal. Sem ser fortão, só os normalzinhos mesmo. Ele possui grande conhecimento de magia e tem a habilidade de reviver os mortos e instantaneamente massacrar os vivos. O Vilgaxia UVD pode dar uma parte de seu poder a outros seres e também pode transformá-los em híbridos. Ele pode disparar feixes de laser poderosos de seus olhos e controlar o clima. Ele também tem poderes cósmicos, fenomenais, podendo usar radiação cósmica que irradia um planeta inteiro em altos segundos. Ele pode remodelar livremente seu próprio corpo em uma variedade de formas de mudar seu tamanho à vontade. O Vilgax UVD pode curar rapidamente e aparentemente qualquer lesão. Ele não possui medo, além disso, sua possibilidade é a que nem a do Vilgax, só que sem a parte da humildade. Tipo, no planeta dele, ele teve a humildade de salvar a garotinha lá. Mas esse Vilgax aqui não tem essa humildade. Se ele visse o planeta dele sendo destruído, ele é capaz de ajudar a destruir para destruir quem está destruindo. O Vilgax Ultra VDark pode alterar a realidade e bater de frente com os seres que possuem Tune Force. O jogo que Ultra VDark caiu. O seu DNA é muito adaptativo. Ele pode facilmente se adaptar a uma situação ruim, como aprender sinésis novas. Ele possui o domínio de muitas sinésis, mas o seu elemento é a água. E ele é controlado tão bem quanto o Ameaça 4 por VD. Curiosidades. É possível se transformar em outras versões Ultra VDark. Teria a mesma vibe em questão má. Só que a Dark Energy, junto com o Hax, agiria de uma outra forma. Agindo virtualmente, mas como as energias são muito adaptáveis, faz com que a outra forma de UVD. Podendo existir XYZ e XYZ. Eles teriam o mesmo conceito, mas aparecem ambições diferentes. É tipo o Supremo. O Supremo não pode ter o Supremo do Albino diferente do Ben. Só que é o mesmo Supremo, só que com aparência e algumas coisas diferentes. Bom, tá aí os Ultra VDark podem ser do mesmo jeito. Em outras realidades, a UVD é diferente também. Também é possível um ser desbloquear um UVD quando ele está em um profundo estado depressivo e com um teor de maldade em sua mente. A Dark Energy pode vir por agir e aí ele pode virar um UVD nunca visto antes. Só que isso é um processo extremamente difícil e complicado. Pois pra desbloquear UVD dessa forma você gasta muito de si mesmo. E podendo até se matar, pois controlar o Hax e a Dark Energy dessa maneira é pra poucos. O Vilgax UVD tem certas semelhanças com o Diagon, todavia ele é bem mais poderoso. Há quem diga que Joker UVD criou os Izonianos, mas isso não é verdade. O símbolo dos Ultra VDarks é bem simples, ganhando partes roxas e ainda assim parecendo o original. O símbolo muda por conta da Dark Energy e do Hax. Diferente dos Primordiais e dos Ultra Supremos, nem todo ser pode se transformar em um Ultra VDark. Eco Eco Primordial Bad Things Happen não é um VD, ele é uma forma que o Eco Eco Primordial desencandeia. Mesmo assim, a gente acredita que ele é um Ultra VDark. Então é isso né galera, esse foi o vídeo aí dos Ultra VDark. Espero que vocês tenham gostado, comentem aí qual que vocês mais gostaram. E deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho, falou e tchau! Tchau!